Bom, e como eu disse, o Ter Saúde de hoje levanta o assunto Tomado por tabus e também cheio de silêncio em torno dele Nós precisamos falar sobre suicídio e como percebê-lo Há tempo de ser evitado Quem não se lembra da Baleia Azul, um jogo virtual que envolvia Estímulo a mutilações de jovens e até mesmo ao suicídio Isso trouxe à tona uma realidade comum A ocorrência do assédio virtual Agora, mais recentemente, a gente tem se deparado com os cancelamentos nas redes sociais, não é? Pois é, o debate sobre o delicado tema é estimulado neste mês com o Setembro Amarelo E por isso é que eu vou conversar agora com a médica psiquiatra Doutora Júlia Nascimento Sandini Que é médica do CAPES aqui em Três Lagoas Muito boa tarde, seja muitíssimo bem-vinda ao A Casa é Sua Boa tarde, Tati Eu gostaria muito de agradecer ao convite de vocês Para a gente estar, esse espaço que a gente está tendo Para poder abordar esse assunto que ainda é um tabu na nossa sociedade Então vamos quebrar todos esses tabus e eu já começo perguntando justamente A cultura do cancelamento, doutora, é um novo bullying? Então, Tati, primeiro eu acho interessante a gente falar sobre conceitos, né? O que é cancelamento? Para mim até é muito novo, né? Essa história de cancelamento, eu que não sou muito das mídias, de usar mídias, né? Eu sou de outros tempos, né? Então, eu vendo o cancelamento, fui estudar mais a fundo, procurei artigos de sociólogos Falando como que funciona esse cancelamento, né? Quando uma pessoa, geralmente uma pessoa de imagem pública bem difundida Tem algum comportamento ou quando ela tem, profere alguma ideia Que não é aceita por algum tipo de grupo Ela passa a ser cancelada nas redes sociais, nas mídias, né? Passam a discordar de tudo que ela fala E para que ela caia num ostracismo, né? Bullying, vamos lá ao assunto que, assim, há alguns anos atrás Seve muito, né? Foi muito falado, muito abordado E foi até, virou até lei, né? Dentro das escolas existe hoje a lei anti-bullying O bullying é uma ação continuada Onde se encontra uma vítima, geralmente, diferente do grupo, né? Que ela se destaca por uma característica que a diferencia do grupo Ou forma a aparência física ou comportamento Em que as pessoas passam a, sistematicamente, agredi-la de alguma forma Ou fisicamente, né? Ou emocionalmente Podendo até vir com forma de espalhar boatos das pessoas Com o intuito de agredi-la mesmo O intuito é agressão, né, Tati? Já a cultura do cancelamento O intuito é, assim, a pessoa falou aquilo, fez aquilo Eu não gostei Vamos excluí-la desse, das mídias Para que isso não seja mais falado, né? Dá para caracterizar como bullying Como uma forma de bullying, né? Porque existe o bullying onde há agressão física E o bullying onde há a exclusão Para que a pessoa se sinta diminuída E há o bullying difamatório, né? A cultura do cancelamento poderia ser considerada Uma forma de bullying Quando existe a intenção de machucar a pessoa De diminuir a pessoa Que está sendo cancelada Isso é o que eu penso, né? Isso é o que eu concluí E é isso que vemos, né? Principalmente entre os famosos Quando isso é noticiado Então, de fato, é o novo bullying É uma nova forma de bullying, né? É uma nova forma Que pode até chegar em uma forma mais grave Da automutilação, do suicídio, da depressão Da ansiedade Pode, sim, ter um desencadeamento mais trágico Poderia, sim Porque o estrago que isso faz no outro A gente não consegue prever Como é que o outro está se sentindo Diante de uma... É uma forma de exclusão, né? Antes de cair no ostracismo E de ser questionado em público E de se sentir difamado em público, né? Doutora, a senhora acredita que as pessoas Têm medo do julgamento E isso, de alguma forma, acaba explicando o suicídio? Então, o medo do julgamento é muito comum, né? Principalmente na fase da adolescência A adolescência é uma fase de transição Em que a pessoa está se descobrindo Então, é... E a adolescência, se a gente for parar pra pensar O início dela é fisiológico Começa a aparecer as mudanças no corpo mesmo Né? Crescimento, alteração de forma Mas o fim dela é social Quando que se sai da adolescência, né? É quando a pessoa tem autonomia E é capaz de viver uma vida adulta Tem autonomia financeira Tem autonomia social Enfim, né? Tem a sua individualidade E essa questão da... Do se sentir... De se sentir julgado É mais, assim... Evidentemente, sentida na adolescência E muitas vezes não se fala sobre isso É muito importante abordar esse assunto É importante até os pais conhecerem A importância dos sentimentos Dessas pessoas serem acolhidos E muitas vezes tem adolescentes aí De mais de 20 anos, né? Que não desenvolveram emocionalmente Não terminaram de desenvolver emocionalmente E isso é importante de ser abordado Porque se isso é... Tomem uma importância A questão do ser julgado Tomem uma importância Que chega ao ponto de A pessoa se sentir mal Ou até de evitar situações Em que ela possa ser julgada Né? Isso pode, sim, ser um fator Que propicia condutas suicidárias Ou, né? Coisas... Condutas afins Tá? Ainda pegando um gancho nessa pergunta A próxima é o seguinte, doutora Por que nós temos a tendência Em publicar Em postar Somente coisas boas Na nossa vida Nas redes sociais Se a gente não é feliz 100% do tempo Mas a gente só quer Evidenciar aquela fatia Da alegria e da felicidade Por que esse comportamento? Então, eu tenho percebido Quando eu... Nos pequenos contatos Que eu tenho com redes sociais E nas minhas leituras a respeito Que existe a ditadura da felicidade A pessoa tem que ser feliz A pessoa tem que ser realizada A pessoa precisa ser perfeita A pessoa precisa ter um emprego perfeito A pessoa precisa ter uma aparência perfeita E isso tem sido difundido De uma maneira Em que as pessoas Chegou a acreditar Que elas precisam disso Para serem felizes Né? E estudos Já mostraram Que o que traz felicidade Que é uma questão De sentimento de plenitude De sentimento de pertencimento Não é uma vida perfeita Com viagens Com roupas de marca Né? Com corpo perfeito Né? De carro novo Não são isso Não são esses fatores Que trazem a felicidade São relações interpessoais Duradouras Profundas Né? Baseadas em sentimentos verdadeiros Então Né? Voltando à pergunta Eu penso que É Tem havido Uma distorção De valores mesmo Né? E nos tempos modernos Em que há muita informação E a informação em excesso É E muito Diversificada Acaba comprometendo O conhecimento O aprofundamento Do conhecimento Então Numa cultura Que é tudo tão rápido Tudo tão intenso Né? Tudo tão fluido É As pessoas Acabam se apegando Mais à questão De 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 julgamentos De terceiros Né? E acabam É né? E acreditando Que é uma vida feliz É a vida perfeita E por isso Que elas mostram Só isso Né? Não mostram A melancolia As adversidades Que todo mundo tem Né gente? Todo mundo tem problemas Todo mundo tem Suas encanações Suas neuroses E todo mundo tem direito De ter as suas Né? É como se não pudesse Né? A tal da positividade Tóxica Né? Também tem que ser Repensada Gente Tá? E como diferenciar A tênue linha Entre a tristeza E a depressão Como eu vou identificar Isso no meu marido No meu filho Na minha esposa Bom Em primeiro lugar A depressão É uma doença Né? É um problema de saúde Em que a pessoa Tem um funcionamento Habitual E existe uma Ruptura Uma quebra Com a biografia dela Tá? Então é a primeira coisa Que a gente tem que ficar Atenta Tá gente? Romper o biografia A depressão Como outras doenças mentais Tá? A depressão Não é a única doença Que pode culminar Da forma mais grave Em suicídio Ou em tentativas De suicídio Mas existem outras doenças Também Né? Transtornos da personalidade Também culminam Com autoagressões Deliberadas Com condutas suicidárias Tá? É Transtorno afetivo bipolar Que é muito prevalente Na população Esquizofrenia Que já Não se fala muito Né? Quando se fala em suicídio Mas é comum É Acontecer suicídio Em Doentes com esquizofrenia Você tem ideia Esquizofrenia É um por cento Da população É prevalente Quantos habitantes Tem em Três Lagoas Cento e vinte Quase cento e trinta Quase cento e trinta mil Pensa um por cento É muita gente É cento e mil Mil e trezentas pessoas É bastante gente Né? É um pouco maior Da prevalência de depressão Tá? Do que um por cento Isso varia De estado pra estado De condição social Também, né? É Dos locais E transtorno bipolar No estado do Mato Grosso do Sul É muito prevalente Então essas outras doenças Também Podem culminar Com conduta suicidária Gente, tá? É importante saber disso A depressão Ela costuma aparecer Como um problema central Do que a gente chama de volição O que é volição? É como se fosse uma energia vital Pra estar fazendo as coisas A pessoa para de sentir Prazer em coisas Que normalmente sentia E para de procurar fazer Porque não tem energia pra isso É uma doença, gente Tá? E a depressão é multifatorial Tá? Não é assim Ah, por que que eu tô com depressão? Ah, foi porque Ela A pessoa teve Porque ela perdeu o emprego? Né? Não É multifatorial Só deprime quem pode Tá? Tem que ter a predisposição Que é genética Constitucional também Tá? Fatores do desenvolvimento Até nutricionais Tá? Nossa, é muito mais profundo Tudo isso Muito mais complexo Do que a gente imagina Tá? Então É ficar atento Quando há ruptura de biografia De repente A pessoa que gostava de sair Gostava de se arrumar Se maquiar Usava roupas coloridas De repente Não se interessa por mais nada Não se arruma mais Né? Às vezes não quer nem tomar banho Fiquem atentos, gente Procurem um serviço de saúde Tá? Procurem ajuda Tá certo, doutora Muitíssimo obrigada Por esse bate-papo Eu espero que a gente tenha ajudado Esclarecido E precisamos sim conversar Falar sobre isso Romper com excelência E com tantos tabus Aqui em Três Lagoas Por meio da rede pública O CAPES 2 Lá no Nova Três Lagoas Sim Está à disposição da comunidade Muitíssimo obrigada Eu que agradeço o convite, gente Foi um prazer Foi um prazer Essa sua vai para o intervalo Bem rapidinho E na volta Bate-papo Sobre óleos essenciais Fica por aí É rapidinho Tchau 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 Tchau